A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não Não, não, não Obrigado. 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 O que é que você está fazendo? Onde está o balanço? Aplausos 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 vai aí a gente continua vai aí A CIDADE NO BRASIL 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 para a Mac. E aí, o que está a ver? Tirei, tirei, tirei. Kfr. E aí, o que está a ver? Fala, Fala! Fala, Fala! É isso então. Ahh! Ahhh! Ah! E aí, a gente estava maluco, né, tá? Obrigado. 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 O commenceiro, então o final, Max. Procure que o que ganha? Isso, 7. Val, val. Um abraço nas Forças. Pai, Pai, Pai... Gost! 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 Regarde! 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 Está que derle, der screens! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Mão boa, bora, 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 bora... E quando pronto? Tá bom? TrumPE, trumPE! Quando estou a procurar, faz o trabalho, faço e estou a estar choquente para o meio! Depois cortou os padrs, f Jackson, Obrigado. 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 Festa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ação! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! 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 Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala Obrigado.